Olá, crianças! Boa tarde! Vamos para mais uma aula, hoje dia 22 de julho, quarta-feira. Vamos começar com a leitura, que está na página 4 da apostila de leitura. A casa. É um poeminha de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número zero. Então, essa é a leitura de hoje. Agora, nós vamos para a correção das atividades. Então, fazendo a correção do Ler e Escrever na página 136, nós tínhamos uma escrita de parlenda, né? E a parlenda escolhida foi Corre com Tia. Então, vamos fazer a leitura. Corre com Tia, na casa da tia. Corre esse pó, na casa da avó. Leicinho branco, caiu no chão. Moça bonita, do meu coração. Vamos analisar este poeminha, essa parlenda? Ela tem quantas estrofes? Olha, tem duas estrofes. Uma, duas. E quantos versos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito versos. Lembrando que versos são as linhas, né? Do poema estrofe, é o conjunto de versos. Façam a correção, se vocês acertaram todas as letrinhas, se erraram alguma, arrombem, deixem a atividade corrigida, bem bonitinha. Agora, vamos para a outra. Na atividade da parlenda, nós tínhamos um ditado colorido, né? Então, essas foram as atividades de língua portuguesa, correção. Agora, vamos passar para a correção de matemática. Na página 9 do EMAI, esta respostinha aqui, ela é pessoal. Poderia ser para contar dinheiros, poderia ser para anotar telefones, para anotar códigos. Então, cada um vai fazer uma. Esta daqui da página 10, também era para preencher sobre cada criança. Então, esta resposta é pessoal, cada um vai preencher com os seus dados. A mesma coisa acontece com a atividade 1.3. Vamos ter apenas respostas iguais na 4 e na 5. Olha aí, qual das duas cidades acima é mais antiga? A gente pode observar que Jacareí é mais velha, né? Mais antiga, tem mais idade. E a 5, o município de Adaraquara fez 202 anos em agosto de 2019. Você sabe ler estes dois números? O que eles têm em comum? Vamos para a resposta. Ambos começam com o número 2. Porém, em 2002, ele aparece na centena e em 2019, aparece na unidade de milhar. Então, a gente conclui que eles começam iguais, depois do 2 vem o zero, porém o 202 é menor que o 2019. Então, termina aqui a correção. Agora, nós vamos para a explicação das aulas de hoje. A atividade de hoje, de língua portuguesa, é na apostila Aprender em Casa. Nós vamos dar continuidade. Então, ali na atividade 22, na página 27, leia os trava-línguas e marque leitura. Então, o que é marcar leitura? A Pro já fez aí de rosa, para vocês verem. É fazendo a leitura, separando as sílabas. Vamos lá, então? O tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo, que o tempo tem tanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Vocês vão marcar a leitura, igual a Pro já começou ali de cor de rosa. Vocês vão continuar. Igual faziam na sala. Segundo, o doce perguntou para o doce, qual é o doce mais doce, que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce, que o doce mais doce, que o doce de batata doce, é o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce, que o doce mais doce, que o doce mais doce, que o doce de batata doce, é o doce de doce de batata doce. Ficou melhor, né? Treinem vocês também. É bem divertido falar trava-línguas. O do tempo, após, já estava mais acostumada a falar, por isso que já saiu melhor. Atividade A. Escreva o nome das figuras abaixo e atenção com as letras T e D. É o mesmo caso que na atividade anterior, que nós falamos do P e do B, né? Tem que observar como se fala com a boquinha, ó. T. Ali, o dentinho bate junto com a língua. T. Agora, D. D já é um pouquinho mais para dentro o som, né? Fale em vocês também, assim como a Pro falou, para aprender certinho. Leia as figuras em voz alta para não confundir a escrita correta das palavras. Então, é aquilo que a professora sempre fala. Vamos falar a palavrinha, né? Só pensar, às vezes, erra. Vamos para a primeira? Tapete, dominó, dado e televisão. Embaixo. Telha, dente, dinossauro e dedo. Então, vocês vão escrever embaixo de cada desenho o nome das figuras. Página 27, virando, página 28. Agora, vocês vão escolher palavras daquelas figuras que vocês acabaram de escrever o nome e formar quatro frases. Escolham quatro palavrinhas daquelas e façam quatro frases. Uma com cada palavrinha. São outras letrinhas que também são parecidas no som. Vamos falar? V, F. E aí, vocês vão completar. No último feriado, dona Francisca e seu Vicente foram com a família para a fazenda. Foi um passeio incrível. As crianças se divertiram vendo as vacas na hora da ordenha. Seu Vicente, muito observador, olhava com atenção as verduras na horta e as frutas no pomar. Ele gosta das coisas feitas com capricho. Todas aproveitaram estes momentos agradáveis durante a viagem de volta. Todos já falaram com saudade da fazenda. Mas logo haverá outro feriado e os planos para o novo passeio já estão sendo feitos. Muito bem, vocês vão completar com F ou com V. Em seguida, vão pegar essas palavrinhas e separar em duas colunas. Do lado de cá com V e do lado de lá com F. Certo? Quem não couber ali pode dar continuidade desse outro lado. Encerramos aqui a explicação das atividades de língua portuguesa. Agora vamos para a matemática. Matemática, nós também vamos dar continuidade na apostila Aprender em Casa, da página 25. O número da minha casa é... Vocês vão anotar aí nesse quadro, aqui em branco. Se não souberem, pergunte a um adulto. Número de pessoas que compõem a minha família. São as pessoas que moram com você na mesma casa. Número de animais de estimação. Número de colegas de minha turma na escola. Nós estamos com 20 crianças na turma, ok? C. Na casa do Murilo, os pais, irmãos e avós têm as seguintes idades. Então, foi anotado as idades. Agora, na D, pede... Coloque os números que representam a idade de familiares em ordem decrescente. Então, vocês vão fazer uma análise e vão colocar em ordem decrescente. Assim como vocês fizeram outro dia na atividade. Vai começar do maior para o menor. Então, vocês vão começar olhando pela dezena que vale mais, né? Qual é a dezena maior? E aí, assim por diante, vocês vão responder esta atividade. Vamos para a praga 26. 36. Descubra a sequência e continue. Essa também a Pro nem vai comentar, porque vocês já fizeram várias atividades agora durante a pandemia. Vocês terão que descobrir de quanto em quanto está caminhando essa sequência e completá-la. Depois, eu vou fazer a correção e aí vocês acompanham. 37. Fui até a loja e comprei alguns presentes. Essa atividade é sobre dando o troco. Trabalhando com dinheiro. Calcule corretamente o troco que recebi por cada compra feita. E aqui vocês vão ter que fazer uma continha para cada um desses, dessas atividades, olha. Da boneca. Paguei com... Olha, ele pagou... Deu uma nota de 50 reais. Quanto custava a boneca? 25. Então, vai ter que fazer uma continha de subtração. O valor maior em cima, que é o tanto que ele deu de dinheiro. O valor menor sempre embaixo na subtração, que é o tanto que é o valor da boneca. Faça a subtração. O resultado vocês vão marcar com o X. Assim, vocês vão fazer com o carro, com o urso e com a moto. Depois, tem a questão A, aqui na outra página. Observe o dinheiro que seu money tem e o vestido que quer comprar. Se ela comprar o vestido, com quantos ela ainda ficará? Aqui tem duas formas de fazer. Então, a Pró fez as duas para vocês analisarem. Uma, observando o valor do vestido, que são 35 reais. Aí, agora, vamos lá para o dinheiro que a menina tem. Daí, nós vamos somar. 20 com 10, 30. 30 com 5, 35. Então, por isso que a Pró fez aqui já um circulado, um conjunto. Esse total de dinheiro que está dentro desse conjunto é o valor do vestido. E o que está fora é o que vai sobrar. O tanto que ela ficará. No caso, os 2 reais. A outra forma seria fazer por continha. Nós iríamos somar os valores que ela tem. Todas as notas. Olha, uma de 20, uma de 10, uma de 5, uma de 2. Somando a unidade. 5 mais 2, 7. Somando a dezena. 2 mais 1, 3. Então, 37 reais. Depois, eu pegaria o valor de dinheiro que a menina tem, 37 reais. Colocaria em cima. E o valor do vestido embaixo. Então, 37 tira 35. E vocês vão encontrar o valor do troco. Ou seja, o valor que ela ficará ainda. Façam com bastante atenção e capricho. Essa foi a explicação da aula de hoje. Um abraço e até o próximo dia. Um abraço e até o próximo dia. E aí Amém.